Uma vez eu tava pegando umas minas, sentou uma mina do meu lado e a mina de menor, tá ligado? Sentou do meu lado e eu ficava me olhando, eu falei, bicho, vai dar mel. Eu não sabia que era de menor, né? Eu imaginava pelo rosto dela, tal, né? E uma pá de gente atrás. E a mina, pá, que eu faço programa. Não, ela falava assim, eu sou garota de luxo. Alguma coisa assim, ela falava que ela, tipo, não era garota de programa, ela era um anível, assim, mano. Mas eu sou de menor, pá, você não quer sair comigo. Eu falei, não, não sei o que, é ao vivo, mano. Não sei o que, bababá, bababá. Quando eu tava chegando no destino, o telefone da mulher atrás toca. Hã? E eu, mano, fudeu. Olha só, aí ela pegou o telefone e passou pra menina da frente. Aí a menina da frente falou, o quê? Ao vivo? Aí ela falou pra mim assim, você tá ao vivo? Aí eu, não, moça. Tô, não, ó, vocês têm que descer aqui já, pá, desce, desce. Ó, minha mãe falou que vai te processar, viu? Que você tá ao vivo no YouTube. Eu falei, nossa, aí a menina desceu, falou, ó, tem uma viatura ali, já desce já. Ou seja, eu peguei a menina, a menina tava falando que era garota de programa. A mãe da menina tava assistindo. Ou alguém que tava assistindo da fala.